Coia Caiô, escola show manha Tô felizão te ver se namorando É filha, é o pique Amar e ser amado é muito bom, cara É filha, falar de amor é melhor ainda Viro logo é caminho Aquele pique Abração do cabelinho aí E um beijo pros apaixonados É a tropa do Cai Porra, nova moda Acho que é Lembra do momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar um tempo contigo Em casa ou no baile Tô reparando todos os seus detalhes Suas curvas Só que parece uma onda de arte Sua bunda Você rebolando é uma noite de crime Na minha cama é sem língua, não faz assim Gosta foto de biquíni No close e frente, tu é sexy Mano, ela representa Com as suas tendes no app visível Elas querem ser você, mas não é você Os francesas amigas Elas querem sentar pra mim Com você do meu lado Eu não tô mais sozinho Com um colar da Vivi É da bolsa da Chanel, baby Ela parece sua modelo Me amarro no seu cabelo Lembrando da noite passada Tava eu e você Lembrando da noite passada Sinto saudade É que tu gosta de gin Eu prefiro whisky Eu sou mais de boa e tu É daquele pique Meio tempo de qualidade É contigo nega Depois do baile Quero a luz acesa Amo te ver deitada na minha cama Amo teu jeito Teu cheiro Teu drama Faz de conta que eu nunca tinha te visto assim Te deixo, te deixo suado e tu dança pra mim Gosto quando tu rebola lento sem pensar no fim Te faço esquecer até teu nome Foi pra isso que eu vim Pensa na gente Fazendo de tudo como se não houvesse amanhã Eu sei que tu me entende Apesar de tudo e na verdade eu que sou teu fã Doido pra comentar na tua foto nova do Instagram O dia amanhecendo, ou seja, hoje, virando amanhã De novo aquela cena, acho que eu tô até tendo um déjà vu Pocahope, nós ouvindo um déjà vu Foda que eu gosto e o perfume dela ainda ajuda Eu e ela na poste, ela prefere contar as notas no jaguar Amanhecendo, vou Deixa você escolher a hora de sentar No Twitter eu já curto tuas fotos há um tempão Nem que todas quisessem Hoje em dia eu não quero não Close pra mídia, né? Só agora que eu tô gostoso Vai fazer o que der Tudo que você puder de novo Tá perdendo o seu tempo Tá perdendo esse seu tempo Essa é a história pra lá Sempre vai ter um pra ter o que falar Tô focando meu E gastar meu tempo contigo Ouvindo teu sussurro Puxando teu cabelo Falando no ouvido No momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar o tempo contigo Em casa ou no baile Tô reparando todos os seus detalhes Suas curvas Só quer parecer Mas a gente só abunda Eu quero poder passar Eu quero poder passar Eu quero poder passar Tchau